E neste ano 2014, mais um torneio de Chegas de Bois de Raça Barrosã. O sorteio realizou-se quinta-feira, dia 8 de maio, e o Presidente da Associação Etnográfica ao Boi do Povo faz-nos o balanço de como tudo ocorreu. Correu hoje o sorteio, dia 8 de maio, como estava programado. Havia 15 animais inscritos. Como no torneio nós só admitimos 12, tivemos que escolher, dentro dos 15, escolher 12. Embora tenhamos garantido uma chega aos proprietários dos animais que foram excluídos, garantimos uma chega de 500 euros para cada animal durante o verão, durante a época das chegas. Acho que o pessoal que está contente com o sorteio, os bois são cada vez melhores, cada vez maiores. Os barrosos, este ano, são bois corpulentos e penso que vamos ter um bom torneio. Se quisermos falar aqui dos bois que calharam uns aos outros. Temos aqui logo na primeira chega uma final antecipada, em minha opinião. Portanto, vai adiar o boi campeão do torneio em título do ano passado, que é o da Maria Rosa Alves, com o boi do Acácio e do Santos Lopes, que também é dos mais corpulentos e que ficou em quarto lugar e um bom animal. E depois temos também os outros bois. Na segunda chega, o boi da Aldeia Nova, do António Costa, de fronte ao boi de Montalagre, do Zé Ribeiro. Depois, no feriado nacional, do dia 10 de junho, na terceira chega, o boi de Borda d'Água Salto, do António Campos, frente a frente ao boi do José Pedro Teixeira, de Bagulhão Salto. Também no dia 10 de junho, o boi de Montalagre, de António Costa, de fronte ao boi de Montalagre, proprietário o José da Silva. Segue o torneio no dia 15 de junho, com mais duas chegas, o boi de Bagulhão Salto, do António Teixeira, de fronte ao boi de Medeiros, do Manuel dos Santos. E, na segunda chega, o boi de Salto, do Abel Fernandes, de fronte ao boi do Horácio Santos, de Medeiros. Os quartos de final estão marcados para o dia 22 de junho. E as meias-finais, as meias-finais estão marcadas para o dia 20 de julho. No dia 14 de agosto, realiza-se a grande final do torneio de Chegas de Bois de Raça Barrosã. Dia 14 de agosto, então, a grande final do torneio, com as Chegas a realizarem-se sempre no campo de Chegas de Bois do Senhor da Piedade. Tendo isso que tivemos sorte, que os bois cairam os mais pequenos com os mais pequenos, e os maiores com os maiores. Penso que vamos ter um bom torneio. O Presidente da Associação referiu algumas mudanças, quer no estatuto do participante, quer na área do espectador. Primeiro dia é grátis para o público. O segundo, os outros dias são todos a 5 euros. Para os sócios é sempre grátis, não é? E a final, então, será a 10 euros, porque é a final e temos que ter um bocadinho de diferença nesse dia, não é? Também aumentamos 250 euros ao boi campeão na final, para distinguir o do segundo lugar, porque eles estavam a receber o mesmo prémio. Então nós decidimos aumentar 250 euros ao boi vencedor. António Moraes, um dos participantes, adivinha um grande espetáculo, a não perder durante os meses de verão. Teram-se as bolas ao saco, saíram, só calhou o mal, foi para os dois bois grandes, calharam logo na primeira, na primeira, portanto vai ser a primeira chega, vai ser a abertura do torneio, o ex-campeão e o campeão do ano passado. Para mim, também não correram da melhor maneira, porque vai-me calhar um boi que é muito bom, que era o meu boi, o ex-boi, que vendia-o, e agora tocou-me, vai-me derrotar, certamente. Vamos ver, ao fim é que se vai. Mas os bois ficaram bem acasalados, portanto, acho que vai ser um espetáculo, vai ser, porque estão mais ou menos bem equilibradas. O espetáculo, acho que sim. São todos bois, dois bois de bom porte, e acho que vai correr bem. De 9 de junho a 14 de agosto, venha assistir ao Desporto Rei das Gentes de Barroso. As cigas de bois esperam-se espetáculos de grande nível, como de resto estamos habituados. Campeonato das Cigas de bois de Raça Barrosá, em Montalegre, com apoio da Autarquia.